Na minha jornada, eu trabalhei muito as minhas crenças limitantes. Eu tinha muita sobre abundância, sobre dinheiro. Eu não acreditava nessa crença que eu falei para você, que existe abundância de clientes. Eu achava que existia escassez de clientes. Eu achava que as pessoas não podiam pagar. Eram os pensamentos que eu carregava na época. Nossa, as pessoas não podem pagar. Nossa, as pessoas não querem pagar. Nossa, como é difícil você ter cliente. Nossa, como a concorrência é alta. Eu pensava nisso também. Já tem tanto terapeuta no mercado. Por que é que alguém vai querer fazer terapia comigo se tem tanta gente já no mercado há muitos anos? Quem sou eu que estou começando agora? Então, todos esses pensamentos limitantes estavam dentro da minha mente. E eu comecei a perceber isso e fazer trabalhos de cura, inclusive usando a EFT, muito EFT, para sair dessa e para enxergar abundância nesse mercado. Esse mercado é extremamente abundante. Nós temos um déficit de terapeutas. Terapeutas que sejam acima da média. Talvez exista muitos terapeutas, mas os que são realmente bons, os que realmente estão ali no nível superior, acima da média, que conseguem gerar resultados desde as primeiras sessões, eu não vejo esse número abundante. E a sociedade precisa dessas pessoas. Então, logo, se você aproveita essa oportunidade, aprende e fica ali no patamar acima da média, você tem grandes chances de lotar a sua agenda. Então, só recapitulando um pouco. Então, aprender tecnicamente, se libertar de crenças limitantes e de bloqueios emocionais, acreditar que a abundância existe, provar para você mesmo que é possível ter sucesso nessa profissão. Por isso que essas entrevistas que eu faço, elas são extremamente importantes, porque você vê pessoas como você, pessoas comuns, de idades diferentes. Ontem eu entrevistei uma aluna que começou essa carreira como terapeuta depois de aposentada. Então, uma pessoa que já não era mais uma jovem, já com 60 anos. E tem vários casos assim. Então, vai ter mãe que tem dois, três filhos e que conseguiu fazer a transição de carreira. Então, quando você começa a ver esses exemplos, a sua mente começa a se convencer, nossa, é possível para mim também. Isso que foi possível para essa pessoa, por que não é possível para mim? Então, se convencer disso, focar na abundância. focar na abundância e, claro, descobrir como, o passo a passo para você ter sucesso.